Muito bem, nós estamos aqui na rodoviária de Cacoal, eu estou ao lado aqui do Alves, ele é gerente regional da Eucatu e nós vamos falar a respeito desse momento agora, final de ano, a respeito de procura de passagens, essa movimentação que acontece frequentemente no final de todo ano. Alves, tudo bem com você? Como é que tem sido a procura das passagens, como é que tem sido a movimentação, principalmente agora, no período assim que a gente está encarando como pós-pandemia? Nós passamos por um período muito ruim, que foi o período pandêmico. Em alguns momentos teve lockdown e fechados, o estado da região norte fechou alguns pontos e automaticamente o sul também, o nordeste, e isso atrapalhou muito o transporte. Mas hoje ela vem em uma crescência e hoje nós estamos com uma movimentação, comparado ao ano de 2019, a média de 55%, 60%. Não atingimos ainda aquele movimento de 2019, mas a gente vem em uma crescência boa e a gente espera que o dezembro venha fomentar e trazer um resultado melhor para a gente. Aqui, frequentemente, a gente, no final do ano, em outros períodos mais favoráveis, a procura de passagem, a maior incidência de passagem é para qual região do país? Olha, Edu, a procura normalmente é dentro do estado mesmo. Antigamente, no ano de 2000, 2005, a pessoa saía muito da região norte e para o sul. Mas agora a procura mesmo, ela está centralizada dentro do estado. Claro que, no final do ano, ela tem uma tendência de ter uma movimentação mais para o sul, para o norte e tal. Mas aí nos dias mais de pico, ela fica concentrada aqui dentro do estado de Rondônia. E aí, o Catu, com relação à questão do atendimento, nessa época agora do ano, ela consegue atender toda a região aqui do estado de Rondônia? Também com relação à questão das procuras que vão para o sul do estado, como é que está a questão dessa estrutura da Catu? Olha, nós temos uma estrutura boa, como já é conhecida por todos os nossos clientes. Porém, a gente sempre busca parcerias. Essas parcerias não dão uma liberdade ou dão também uma folga para a gente para atender todas as demandas necessárias. Exemplo é o que nós fizemos outros anos. A gente contrata outras empresas, que são parceiras da gente, para ajudar a realizar o trabalho nosso no final de ano do pico. Elvus, para finalizar, existe alguma perspectiva de novas linhas? Eu sei que a gente está passando por essa época, é difícil falar um pouco de coisas que vêm pela frente, mas existe alguma perspectiva com relação ao Catu? Olha, novas linhas a gente está solicitando junto à NTT, porém, é uma disputa, uma disputa muito grande lá em Brasília. A concorrência. É, a concorrência muito forte e tal, mas a gente sempre está buscando linhas novas. E as nossas linhas praticamente já estão normalizadas, Então, acredito eu que para esses próximos anos a gente tenha umas novidades aí de novas linhas. Boa tarde, então. Obrigado, Alves. Então, conversamos com o Alves. O Alves é gerente regional da Eucatu. E trazendo informações a respeito aí desse final de ano, movimentação, procura por passagens em geral. Com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior.